Tem que respeitar o processo, se não respeitar o processo o negócio não vai. Tem gente que fala que você vai para o fundo do poço, eu fui além, não sobrou nada. Eu transformei o meu curral em algo milionário, eu consegui fazer mais de 35 milhões. Meu nome é Claudinei Gomes, tenho 50 anos, trabalho com a pecuária leiteira. Antes ali de chegar a pandemia, eu trabalhava ali com criptomoedas. Eu costumo dizer o seguinte, eu não quebrei, eu esfarelei, que quando você quebra, sobra alguma coisa e não sobrou nada. Fui trabalhar de Uber, eu trabalhava de sexta a domingo para trazer o sustento de comer mesmo. Não era pensando em fazer algo mais, era somente para trazer a alimentação. Numa situação assim, totalmente desconfortável. Que foi o início de tudo com 11 vacas, a gente começou com uma vaca lá do outro lado. E depois começou, agora olha, o tanto de gado que tem aqui. Gado, carreta, carro, caminhonete, gente trabalhando, oportunidade para as pessoas. Não existe dinheiro que pague-se aqui, ó. E o que foi isso? A decisão. Mas eu acredito muito em propósito, eu acredito muito em essência. E foi onde eu tomei uma decisão de realmente virar a chave da minha vida. As pessoas, naquele momento, me disseram que eu estava louco. E elas acertaram. Eu estava louco mesmo. Eu tinha apenas 3 mil e 200 reais. Eu comprei uma vaca, vendi essa vaca por 5 mil e 700. E comecei ali realmente iniciando algo que eu sabia que era pequeno. Mas eu sempre gosto de falar isso. Tudo que é grande hoje, um dia foi pequeno. E ali, naquela tomada de decisão, eu falei o seguinte. Eu vou fazer desse negócio, um negócio milionário. E muitas pessoas, naquele momento, falou que eu estava louco. Mas eu tinha uma certeza tão grande dentro de mim, que era somente eu que era responsável pelo meu sucesso ou pelo meu fracasso. Mas quando eu comecei, sabe, ali, trabalhar na lida com o meu pai, acordar de madrugada, comecei a fazer alguns vídeos dos animais, tratando. E eu estava vendo que eu estava levando esperança para outros produtores de leite, que estavam naquela situação. E o pessoal começou a falar, mas por que você não lança um curso? Por que você não ajuda outras pessoas? Eu sou a Elaine, sou daqui de Cristina, Minas Gerais. Então, antes eu estava com uns 90, 100 litros. E hoje eu já estou com uns 200, inclusive ontem deu 210. E eu só tenho a agradecer. E eu recomendo a todos, façam parte das próximas aulas, das próximas mentorias de Claudinei. Vale muito a pena. Meu nome é Emanuel, sou de Curiador, Minas Gerais. E o ano da mentoria eu tirava 790, 200 litros e 28. Depois da mentoria, eu vejo o meu top 10, até 350 litros. E estou muito satisfeito com o resultado. Olá, meu nome é Enéas. Moro aqui no município de Jaru, estado de Rondônia. Em julho eu comecei a fazer a mentoria com Claudinei Gomes. E quando eu comecei a fazer a mentoria, nós aqui estávamos entregando 270, 280 litros de leite. Hoje nós estamos aí entregando dia 550, 560 litros de leite. Então a gente só tem que agradecer a Deus em primeiro lugar. E depois nosso amigo Claudinei, que passou aí as suas técnicas para nós aí estar faturando mais durante o mês. Obrigado e fique com Deus. Boa tarde, eu me chamo Fabiano Ficino. Eu estou aqui para dar um depoimento sobre a mentoria Pona Máquina. Eu entregava 48 litros, eu fui para 120 com 30 dias. Depois de 30 dias, com 60 dias, eu já cheguei a 190 litros de leite. E é assim, muito bom a mentoria Pona Máquina, a gente ter vindo essas aulas e ter praticado o punhado em pátria. Quando eu iniciei, eu comprei um gado que, sem conhecimento, eu comprei um gado mediano. E a gente produzia na faixa de 200 litros. Quando eu conheci o Claudinei, a gente dobrou. A gente foi para 406 litros em mais ou menos um mês. Eu busquei um ambiente diferente e busquei trazer pessoas para esse mesmo ambiente. É onde foi o quê? Surgindo as oportunidades. Para estar colado comigo, isso mesmo, ser mentoreado por mim, você realmente fazer a diferença na pecuária leiteira. O que é que eu tenho aqui agora? E hoje, quando eu olho para tudo isso, imagina se a gente tivesse parado no primeiro obstáculo. Quantas pessoas deixam de viver um futuro extraordinário?